Olha, em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que já identificou o PM e que foi instaurado um inquérito pra apurar os fatos. Deixa eu mostrar uma outra reportagem pra você. O André trabalhou noite e dia pra pagar a festa de casamento. Ele queria o casamento dos sonhos. O André tá aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Trabalhou em dois empregos, virou várias madrugadas trabalhando. Ele e a noiva, Juliana, conseguiram o dinheiro. Fecharam o contrato com o buffet, só que além da dona do salão mudar o local do casamento uma semana antes, ela também não entregou o que tinha vendido aos noivos. Nem o álbum de casamento o André e a Juliana têm. E agora? Veja comigo. Esses bonequinhos são uma das poucas lembranças que o André e a mulher Juliana guardam da festa de casamento. Foi há dois anos, mas até hoje o casal não recebeu o tradicional álbum. Quando eu saio com os amigos ou família, eles perguntam do álbum, perguntam do vídeo, principalmente quando vem nos visitar. A cerimônia foi realizada em maio de 2016. Os noivos se planejaram bem pra esse dia tão sonhado. O contrato com o Euro Eventos Buffet foi fechado com muita antecedência. Eles deram 4 mil reais de entrada e pagaram outras 15 parcelas de 800 reais, como está no contrato. Trabalhei noite e dia. Saia de um serviço de 8 horas da manhã, que seria até as 4, e entrava no outro às 7 horas da noite e saia às 7 horas da manhã. Um esforço de 8 meses pra poder pagar pra ela, pra poder pagar tanto o meu terno, a roupa da noiva, tantos gastos de doce. A noiva Juliana só não está participando dessa reportagem por questões de trabalho. Ela é dentista e nesse momento está em atendimento. Mas foi com ela que a dona do buffet falou uma semana antes do casamento, avisando que o endereço da festa tinha mudado. O ambiente era ideal pra mim e pra Juliana. Com uma semana próximo ao nosso casamento, que seria realizado no dia 7 de maio de 2016, ela ligou uma semana antes falando que o buffet foi fechado e que ela tinha alugado um outro espaço. Além do salão, o buffet seria responsável por toda a decoração, comida, cerimonial e uma equipe de 16 pessoas pra atender os 230 convidados. Não foi o que aconteceu. A irmã do André diz que levou um susto quando chegou na festa. Eu fiquei em choque, porque estava programado pra um horário casamento, já quase próximo, a noiva já havia chegado. E aí eu fiquei pensando, como é que vai ser a recepção e se não tem alguém pra coordenar e que não tinha. Foi uma bagunça, assim, literalmente foi uma bagunça. Nada saiu como planejado e o casal entrou na justiça contra a Rosana Machado Lopes, a dona do buffet. Ela não fez só isso comigo, ela fez com outros casais. Eu quero tanto o álbum quanto o vídeo, o dinheiro. No momento foi mágico, né? Depois foi só terror.